Falando nisso, velho, vocês foram muito esnobados no começo? Ah, mano, na época de escola, assim... Não, não, no podcast. No podcast. Ah, tá. Um pouco. Antes de começar, antes da galera... Também tinha muita gente que não sabia, tipo, podcast. Quem é podcast e tal? Mas a gente... Tipo assim, os primeiros convidados. Vocês devem ter chamado mais amigos, né, no começo. Ah, eu falei pro Mítico. Vocês começaram com o Ninja, né? Eu falei Mítico. Um projetinho novo tem que começar legal, né? Eu falei assim, graças a Deus, eu fiz uns amigos bons por aí. Eu só fiz amigos estranhos. Eu vou chamar a rapaziada. Porque, querendo ou não, mano, é pra isso que serve os amigos, mano. Pra validar seu barato também. Então eu falei assim, então vem Ninja, vem o Castanhari. Aí o Mítico falou assim, chama o Júlio. O Júlio é minha carta na manga, porque é muito óbvio que o Júlio vem. Sim, sim. Então o Júlio foi a carta na manga. Foi o último EP de 2020, né? Que foi muito legal. E depois foi no 24 Horas também. Nossa. Nossa, eu adorei. 24 Horas arregaçou, velho. Nossa, eu fiquei assistindo bebendo em casa. Eu adoro. Ele comeu. Ah, eu vou ter que falar disso de novo. Que ele zoou o Spook, né? Ou eu lacrimejava tanto de rima. O Júlio bêbado, né, mano? O Júlio olhou bêbado, olhou pro Spook e falou assim, Você é mentiroso. Você é mentiroso. Acredita você, eu tenho raiva em você. Não, coisa mais linda. Não porque era o Spook o alvo, é porque ele tava muito engraçado. Cara, mas é sério. O Júlio, mano, ele parece que às vezes assim, ó... Quando é o dia dele, ele pega entretenimento e foi no bolso assim, ó... Deixa aqui que é eu. Ele sabe. Ele foi no Vilela também, 8 horas lá no bagulho. Só merda. O Júlio, ele... Ah, você sabe falar mais que eu, mas tipo... Muito bondoso, muita gente boa, tá ligado? Você chega... Dá pra sentir. Não é que eu estranhei, nunca estranhei ele, mas você chega a estranhar de ter uma pessoa tão foda como ele sempre foi e sempre da hora. Desde quando eu comecei, quando eu morava em outro estado, eu vinha pra cá pra gravar. Ele foi de Celtinha pra me dar uma moral, tá ligado? A gente foi gravar um vídeo e eu falei, mano, sério, depois desse vídeo a minha vida vai mudar. Eu falei, viado, foda-se. Obrigado. Foi tipo isso. O papo, ele ir embora. Você é muito decidido nessas paradas, né? Ah, sim, mano. E eu vim pra São Paulo e eu... Pra BGS e eu falei, mano, eu preciso gravar com esse cara. O Júlio tava em 2015 ali, naquele auge, subindo. O YouTube era dele. O YouTube já era do Júlio. E o Júlio falou, ah, moleque, eu gosto de você, que você é meio loucão. Pá, vou gravar. E eu sei que depois daquele vídeo lá, minha vida deu uma... Sabe? Deu uma... Tipo, caralho. Não sei quem é esse cara, mas, porra, se o Júlio foi gravar com ele, é isso. E naquela época o YouTube funcionava muito assim, encolado.